Ai, oh meu, isto é só brilhante Há que um prefeito virar com a dor Veste virar meu e do meu amor Ai, a polha da rosa seca Há que saiu no meu açofá A polha da rosa seca A polha da rosa seca A polha da rosa seca A entrada da tapada Logo ali à entrada Está uma pereirinha nova Que ainda não foi abanada Eu gosto da pera verde Muito mais dela madura Eu sempre gostei e gosto Do amor da minha altura Bailai e cantai rapaz de perigas Bailai e cantai as vossas cantigas A oliveira do ar Deitar-me aos anéis Quem namora a escondida Passa tormentos cruéis Anda cá se tu queres ver O meu coração por dentro Anda vestido de azul Com barras de sentimento Com barras de sentimento Com barras de sentimento Com barras de sentimento Com barras de sentimento